A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe tira ae, para o sombra chode, one drop na ghi malai Bala dofu pura bai o chala unhe, mãe alai sodi ráknu pari na vata Tadhe alai sodi ráknu naam malai kina gari gari Malai lajje lagme thalhe ojje warasari Kastina kadi mori gori ma gori kai kas kio chori Mãe tira ae, para o sombra chode, one drop na ghi malai Mãe tira ae, para o sombra chode, one drop na ghi malai I donna panni jona reqeist chati lai Bala pa chanchu man, idea sodi, tada dhai yalai Bancjo meru, billet gari ma chara Ani maya lai, banjo meru, billet gari ma chara Ani maya lai, aarko din ai, ani bani maa hai, hai o hai Elli muda hume malai, maayak o aat lagyo, I lovey maluki Bani man na ku duudi jage, 1 gimbo lai O que está fazendo? Oh my god Mão choa meru Pulei lá na Tadá Mão choa meru Mão choa meru Tadá Mão choa meru Mão choa meru